Bom dia! Vamos iniciar a nossa incienização. Não podemos esquecer. Bom dia, sol. Bom dia, céu. Bom dia, terra. Bom dia, mar. Bom dia, mundo, que começo a cantar. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, que é do coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Bom dia, você. E o povo não pensa a nossa chamada, né? Sim, sim. Palma, palma, palma. Eu vou te falar. A chamada começa. Graciela está aí, Graciela? Presente. José Coisés está por aí? Presente. Maria Clara, já acordou, Clara? Presente. Antônia Henrique, presente. Iana Maria, presente. Lucas Florenço, presente. Laia Maria Gomes, presente. Tia Luzimar. João Miguel, presente. Tia Luzimar. Francisco Lucas, presente. Edmar ؛ Preis, presente. Tia Luzimar, presente. Mala Maria Moura, presente. Tudo igual que o которое Mika процentura. RT, eu�aren Hunter, presente. Sofia Cadê você, Sofia? Presente. Ana Luísa, presente Abraão, presente Arthur, presente João Luca, presente Lívia Maria, presente Maria Eduarda, presente Davi, presente Pérola, presente Maria Luísa, presente Ana Carolina, presente José Edu, presente Maria Luísa, presente Luísa Palma, palma, palma Eu vou te falar A chamada já começou Já chega a nossa casinha Nós vamos falar agora O livro que a gente vai usar hoje Livro Brincadeira com as Artes Nas páginas 24, 25 e 26 Certo? Vamos ver quem reconhece Aquela musiquinha Eu não vou cantar Vou só mostrar Você está muito delusimado É para você adivinhar Como você tem delusimado Quando você está sem fala Já sei Como foi solucional Eu estou sem post Foi sim Agora eu quero que você adivinhe Vamos lá Vou espacelando o dente Assim Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Isso Vamos lá Muito sério Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Isso Todo mundo sabe onde é que fica o nariz Aqui Não que é o Lúcia Aqui, ó Aqui Uhum Com o nariz Você sempre sente o cheiro, ó Cheio de luz Onde é que fica o olho? O olho, aqui Dê o Lúcia, por favor Com o olho a gente não escuta Com o olho a gente vê Aqui, ó Ah Quantos olhos você tem? Por isso que eu tô fazendo os cachos Algo lá do outro lado Aqueles imagens Eu vou citar que os olhos são muito bons Obrigada? Obrigada A gente vai cantar essa musiquinha Apontando pra parte do povo Vamos começar bem com a gente, certo? Vamos ver, senhor Não, é Por favor Amiga os olhos Aqui O nariz Aqui Certo? Vamos lá Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Corpo e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Isso Agora a gente pode acelerar Vai acelerar Vai acelerar Tem que acelerar Vai com calma A gente sabe acelerar tudo no nosso corpo Sabe? Vamos lá Um, dois, meia E aí Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Isso Cada criança está apontando Então você vai fazer assim Cabeça Comentaram o nome Cabeça 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 Então você vai procurar o nome E ligar o desenho que a criança está apontando Ombro Ombro Vamos escrever Ombro 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 Cadê a criança que está apontando o ombro? Olha aqui Liga Para a palavrinha Joelho Olha a escrita Jo E Filho Joelho Quem é? A menininha aqui Então vamos pegar E ligar para a palavrinha Pé Pé Essa palavra Para você escrever Tem o som Pé Duas letras P Pé Esse menininha aqui Liga para a palavrinha Pé Só que vocês vão ver Tem os menininha aqui Não tem os males Ah é Eu acho que tem Tem Mas vem Aguto Depois que vocês fizerem isso Vocês podem ir lá brincando Certo? Começa bem lento Devagar E depois aceleram Certo? E eu não sei Você sabia que o nosso corpo Ele é dividido Dividido? Dividido? Uhum Sério? Como é que a gente divide? Cabeça, tronco e membros Já sei É como se fossem um Cabe-cabeças Isso Tem várias partes Vamos montar Cabeça Faz uma cabeça Então Cabeça Isso Cabeça Depois da cabeça O tronco O que é o tronco? O tronco Já sei O tronco é aquilo que faz a sustentação do corpo Isso Minha Lúcia O tronco Olha aqui O tronco Faz o tronco O tronco O tronco Isso Olha aqui O tronco 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 E os membros Os membros são Membros superiores E inferiores O que é superior? Braços Isso São os membros da parte de cima Os braços Isso Membros inferiores E inferiores são Pernos Isso Os membros da parte de baixo Que são As tremesnas Olha aqui Que legal Muito legal Em casa Vocês podem brincar Com o quebra-cabeça Assim Para montar o corpo Eu posso Colocar Essa perna Bem aqui Não Pernos e lá Aqui Eu vou passar O quebra-cabeça Que a poeira Não vai Com a perna Lá em cima Ó Rodrigo Sabe Que a gente pode encontrar Essas partes Aí Não é Lixo E também Que você Tem um material Positivo Também A gente pode fazer o quebra-cabeça A gente pode fazer o quebra-cabeça Pegar a revista E procurar As condições E o corpo Vai inundando Fica muito legal E assim a gente trabalha As partes do corpo E onde elas ficam E o que é que eles chamam O trono O trono Isso E as nossas crianças Que vocês vão trabalhar em casa E vão ficar assim Logo até Para não se envergonhar Dizendo que uma vez Era Aqui Pois Mas eu já aprendi Olha E tem que prestar atenção Já aprendi Que o nariz é Aqui Aqui E depois A gente pode brincar Novamente Lúcia Na página 25 Do nosso livro Tem esse desenho Aqui A cíbueta De um corpo A gente brincou Mostrando Cabeça Ombro Joelho E o pé Agora a gente pode cantar Outras partes do corpo E vamos marcar ali Pode assim Eu vou Eu vou marcar nesse corpo E você vai marcar ali E cada um vai criar Sua pressão para a música Cabeça Pouso Joelho e pé Então Eu não vou participar Essas partes Vamos procurar Outras Ou seja Uma Pescoço Pescoço Dedo Coxa Coxa O que mais? O queijinho Só mais um Ah E um você já tem quatro Então mais um Para mim E o que eu vou voltar? Aqui E Que nos marcou A sobrancelha Marcou O cotovelo A mão E o ombígulo Que nos marcou O que? É o pescoço O queijinho O dedo E a coxa É isso Agora tem luz Olha Sobrancelha O motovelo E a mão E o ombígulo E o ombígulo E ali ó O queijo O pescoço Dê a coxa Ai É difícil Não é fácil Vamos lá Sobrancelha O motovelo E a mão E o ombígulo O queijo O pescoço Dê a coxa Tudo mais legal E em casa O queijinho Se eles vão poder Marcar É o mesmo É assim Isso Marca aqui ó A parte do corpo E canta As vezes no comecinho Fica complicado Mas depois vai ter caramba Ó Vamos lá Sobrancelha O motovelo O meu ombígulo Sobrancelha O motovelo O meu ombígulo Queijo Pescoço Dê a coxa Queijo Pescoço Dê a coxa Queijo Pescoço Dê a coxa A cabeça Pela mão Queijo Pescoço Dê a coxa Por favor Isso E aqui ó Vocês já estão trabalhando Bastante E o Troco Nisso Vocês podem brincar Bastante Marca o corpinho Marca Lá no desenho E façam Uma brincadeira Aí Certo Mas eu sempre vi ó Novo E sentado Outra coisa também que tem de bobo e metade Mas o nome é a data Isso não pode ser Não Resista aqui a data E o nominho de vocês Tá certo? E passa pra gente Ah meu filho Você já esqueceu Que hoje também tem o projeto Entre poemas Vou sentar de novo E começar agora Uma leitura Pesco Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou correr na sonha É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber Gente É preciso saber Isso aí é uma música Mas tem um se você já esqueceu Poema é o destino Coisa e a minha brinca Ou você Já esquece de isso Toda pedra do caminho Você pode Retinar E numa flor que tem espinhas Você pode se arruinar Se o bem e o mal existem Você pode se arruinar É preciso saber Saber É preciso saber Vamos cantar Toda aqui Vamos lá Que espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na sonhidão É preciso ver cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode revirar E numa flor que tem espinha Você pode se arruinar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Então o outro vem pra cantar Pra passar boas energias Com as pessoas que estão do seu lado Na sua casa E é preciso saber viver Beijos E até a próxima